Possibilitar que a TV Pública de Timor-Leste possa exibir os conteúdos dos canais da empresa Brasil de Comunicação, EBC, como os desenhos animados da TV Brasil e a programação da TV NBR. Esse foi o objetivo da reunião entre o embaixador do Timor-Leste e representantes da EBC em Brasília. O português é a língua oficial de Timor-Leste, assim como o dialeto local chamado Teton. No entanto, somente 20% da população fala o idioma português. Isso porque durante 25 anos de ocupação da Indonésia, o português foi banido das escolas. Então, eles estão fazendo esse esforço enorme para retomar a língua portuguesa, principalmente as crianças. Nós vamos ceder produtos da nossa televisão, da televisão brasileira, para o Timor-Leste e para os demais países da comunidade de língua portuguesa. A EBC produz a melhor televisão infantil do país e nós vamos transferir esse conhecimento para esse país. A troca de conteúdo de TVs públicas é uma forma de fortalecer a CPLP. O presidente Michel Temer deve assinar o acordo que prevê a troca dos conteúdos das TVs públicas durante visita ao país do Sudeste Asiático no início de 2018. O que a gente quer é promover uma gestão efetivamente multilateral do idioma. Então, a gente quer trabalhar junto com os demais países em ações conjuntas para o fortalecimento do idioma. É um momento em que a produção de conteúdo brasileira já é respeitada no mundo inteiro. E com essa transferência de competência, nós damos razão à existência de um aparato de comunicação como é a EBC. E com essa diferença.